Hiperventilando sem perceber Automedicando sem prescrever Quero que me olhe, mas não consigo me enxergar Não tá me matando e nem melhorei Já nem sinto tanto e nem precisei Sempre a qualidade pro dia não me maltrata Qual a vantagem de não enlouquecer Ser bem mais fácil ficar sem perceber Perdi a vontade em degradê Tudo é meio fosco e estranho Onde eu compro mais CBD e menos lucidez Qual a vantagem de não enlouquecer? Se é bem mais fácil ficar sem perceber Pelo menos dessa vez não tenho atalho Não vou sair, mas sempre me lavo abasado Como é que faz pra eu ter certeza que eu existo? Se for descaso vai só me impedir que eu fico Qual a vantagem de não enlouquecer? Se é bem mais fácil ficar sem perceber Qual a vantagem de não enlouquecer? Se é bem mais fácil ficar sem perceber Que eu are no fim E eu? E eu? E eu? E eu? E eu? 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 E eu? Obrigado.